Olá, meus amigos nutri-alimentados, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma receitinha maravilhosa, que é como fazer molho de tomate caseiro. Molho de tomate é uma coisa muito versátil, né? Que dá tanto para pizzas, tanto para pôr no seu molho de macarrão, fazer torta, enfim, N receitas vocês podem estar fazendo. Eu comprei e o bom assim, né? Do tomate, do molho de tomate, é porque você pode usar aqueles tomates que já estão meio murchinho, ó, tá vendo? Esses aqui meus já estão começando a querer ficar murchinhos. Então, antes que eu perca eles, eu vou aproveitar e fazer molho de tomate. Mas você também pode ir na frutaria, onde você compra seus legumes e verduras, e aproveitar para comprar aqueles tomates que já estão bem maduros, que já estão quase, né, querendo ir à vida. E assim conseguir um preço mais barato e ter um molho de tomate caseiro, sem conservantes, natural aí na sua casa. Depois você também pode congelar esse molho de tomate, tá? Basicamente, o que nós vamos precisar? Tomate, cebola, alho e folhinhas de louro. E depois eu vou temperar com pimenta e sal, daí já é um tempero a gosto, tá? O tomate nós conhecemos porque ele é muito usado aí nas dietas, porque um tomate, né, esse aqui é o médio, né, um tomate pequeno, tem em média aí 25 calorias. E ele é muito rico, tem muito líquido, né, muita água nele, sem contar que ele é rico em vitamina C. Então, quando você come tomate na salada, ele de forma crua, ele vai ajudar, a vitamina C que tem nele, ele vai ajudar a absorver o ferro da alimentação e assim aumentar o seu sistema imunológico também. Mas a melhor forma de consumir o tomate mesmo é da forma cozida, que é, no caso, em tipo molho ou tomate, é, tipo tomate, como que fala aqueles tomates cozidos no forno? Tipo, ai gente, esqueci. Tipo assim, o tomate cozido ou feito tomate recheado ou molho de tomate. Porque ele cozido, ele vai dar, tipo assim, ele vai te liberar o licopeno. Que o licopeno é uma substância muito poderosa na luta contra o câncer, né, câncer de próstata, câncer de mama, né, vai te proteger quanto a isso. Ele é um antioxidante muito poderoso que se você, por exemplo, um tomate cru, tem em média 2,5 miligramas de licopeno. Já o tomate cozido tem 22 miligramas, né. Então, é uma maneira muito melhor de absorver, mas vocês podem usar das duas formas. Quando você não sabe se o tomate é orgânico, eu, é, aconselho a lavar o tomate, deixar de molho na água com vinagre, o meu já deixou que diminui um pouco. E depois fazer da forma cozida que você vai diminuir ainda mais os riscos, né. Então, sem mais demoras aqui, o que que eu já tenho? Aqui eu tenho 5 cebolas, é 1 quilo de cebola pra 2 quilos de tomate, tá gente? Então aqui no meu caso foram 5 cebolas pequenas, eu já triturei. Meu óleo aqui já está, né, o meu azeite já está aquecido aqui. E agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque pra que ele absorva todos os gostos e aromas, eu vou ter que deixar essa cebola aqui fritar até ela dourar, tá? Então enquanto ela frita, eu vou aqui pra parte de tirar o miolinho do tomate, eu vou tirar um pouco da semente e vou cortar em cruz e colocar aqui. Não precisa cortar pequenininho, porque depois eles vão ser tudo triturado no final, tá? E a nossa cebola, ó, já começou a ficar transparentezinha, ó, tá vendo? Já começou a ficar douradinha. Nossos 2 quilos de tomate já estão picados, pode ser de forma grosseira, pode ficar com a semente, porque depois nós vamos fritar, tá? E aqui eu tenho, ah, já vou colocar as folhas de louro, tá? Umas 4, 5 folhas de louro pra já ir liberando aquele aroma maravilhoso. E eu vou tá descascando aqui uma cabeça de alho, né? Média aqui no caso. E daqui a pouquinho já vou tá colocando ela aqui na... junto com a cebola pra fritar. Primeiro, sempre a gente frita a cebola, tá, gente? Não coloca os dois ao mesmo tempo, porque o alho sempre vai fritar primeiro que a cebola e vai queimar e vai dar aquele sabor não tão agradável, tá? Eu vou separar dois dentes de alho pra pôr no final, que eu gosto de pôr laminado pra ficar aquele, ó, alho laminado. Uma dica legal pra descascar o alho rápido, ó, pega o dente de alho, pega uma faca, apoia aqui com a mão, ó, aí é só você vir aqui e a folha já sai todinha, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos pra colocar o alho aí na nossa cebola. Quando a cebola chegar nesse ponto, ó, que começou que ele dá esses queimadinhos, aí já tá na hora de pôr o alho, tá? Aquela cabeça média que eu descasquei toda, ó, pode ficar ali maior, porque depois a gente vai friturar o molho. Deixei os dois dentes de alho maior fatiado, ó, a fatiada aqui que eu vou pôr, opa, eu vou pôr só depois que eu fatiar tudo, então tá aqui as fatias, as laminas, né? Aí agora sim eu vou deixar o alho fritar mais um pouquinho com a cebola, só que agora tem que tomar bastante cuidado, porque como a cebola já tá pré-frita e o alho não vai socar muita água. Uma coisa que eu gosto, se você colocar só o tomate, vai ficar aquele molho mais branco, é, dá para o tomate mesmo, vai ficar bem vermelhinho, igual a gente tá acostumado no mercado e tudo mais. Eu gosto que fica mais vermelhinho. Vocês poderiam, por exemplo, depois na hora que for preparar, como que eu já vou deixar ele pronto? Tipo, quero fazer o molho de tomate, só aqueço ele, quero fazer o molho de tomate para jogar no macarrão, só aqueço e jogo, não vou temperar ele de novo. Então eu vou estar colocando colorau. Colorau é uma coisa do Brasil, né? Uma planta, depois o cara vai baixar uma foto aí e colocar para vocês, vou estar colocando uma colher. O colorau é sempre importante colocar na hora que vai fritar, porque ele é uma planta cheia de sementinha que libera óleo. Então ele vai liberar o óleo dele e vai tingir, né? Ele é como se fosse um corante natural aí. Aí tá vendo? Ele próprio libera a cor dele no próprio óleo, ó. Eu sei que aqui em Portugal não tem, o pessoal costuma dizer colorau, mas é os pimentos, né? Pimento vermelho, que eles fazem em pó, assim, ou a páprica, que é um outro tipo de pimenta, de pimento. Mas se vocês não tiver, podem usar. Se vocês também não quiserem tingir, quiser fazer só com o tomate, isso aqui é uma coisa minha, que eu gosto de colocar, tá? Deu aquela fritadinha, agora é hora de colocar todo o tomate. Dá uma misturadinha, assim, para não ficar lá no fundo a cebola. E agora a gente vai deixar aqui, panela aberta e paciência. Vamos deixar tudo isso daqui cozinhar sem pressa, né? Deixar soltar todo o suco, todo o molho. Eu vou pôr um pouquinho só de sal, só para o sal ajudar a meio que desidratar tudo isso, né? Eu já tinha colocado aquelas folhas de louro para gritar, agora eu vou estar colocando mais, umas duas aqui. Nessa outra fase, para soltar mais aromas, né? Porque aquelas lá já se perderam bastante com a fritura. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma cebolinha, que é o cebolinho, que eles falam que desidratado. Vou deixar aqui. Ó, eu até tenho pimentos aqui que me deram, ó. Tá vendo? A cor é diferente, ó. Tá vendo? Até mais vermelho. Só que ele fica com gosto meio de pimentão defumado. Não é igual o colorau, né? Esse aqui eu acho que interfere um pouquinho no gosto. Mas aí, do gosto de cada um, pode fazer sem nada também. Agora, deixa o bicho ferver sem pressa, gente. Até já. Ó, pessoal. Deixa eu acender só a luz aqui do fogão, para ficar mais claro. Ó, ele cozeu todo, mas ainda ficaram pedaços grandes, ó. Tá vendo? Alguns pedaços grandes. Eu deixei arrefecer, esfriar, né? E aqui eu coloquei um pouco de salsa. Mas quem não gosta, não precisa de pôr essas ervas, essas coisas. Só o básico, né? Eu esterilizei alguns vidros que eu vou usar para guardar, tá? Aqui, como eu vou ligar o fogo de novo, ele vai começar a espirrar. Vou pôr aqui com a boca para cima. Importante não pôr o fogo depois na boca deles, tá? Esses aqui, aqui em Portugal, costuma vir o molho de tomate já nesses vidros, assim, de garrafinha. Se você quiser e achar mais prático, deixar na garrafinha os que você vai usar durante essa semana, que você vai despejando. E o que você vai congelar, você coloca naqueles vidros aí. Agora, vamos lá, nossa varinha mágica, que eu falo que isso aqui é muito de Deus. E a gente não usa no Brasil, né? Que você pode triturar na própria panela. Se eu tivesse... Poderia ter triturado quente com ele, que não faz mal, não vai sair espirrando. Mas se você for pôr no liquidificador, é interessante esperar esfriar totalmente, senão você espirra molho para os ares, tá? Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu... Vai sujar aqui um pouquinho, então, então, você... Tá totalmente triturado, ó, gente. Ó, tá? Então, agora, vocês viram que não ficou pele nenhuma do tomate. Do jeito que ele tava, assim, com pedaço, eu também gosto de guardar daquele jeito, porque daí eu acabo de picar os pedaços que tiverem grandes e gosto de pôr na pizza. Então, quando ele tá daquele cheio de pedação também, eu gosto. Então, agora, ó, viu o que eu falei pra vocês? A hora que eu tritura o tomate, fica meio laranjado. Aqui, vocês já podem deixar dessa cor. Só vai deixar ferver mais um pouquinho pra ele apurar. E é importante também botar dentro do vidro quente já, que daí não fica nem um pouco de ar, nem nada. Aqui nesse estágio, eu gosto de pôr aqueles dentes de alho que eu deixei grande, fatiado, ó, tá vendo? Pra ele, né, ficar assim, aqueles pedacinhos. Uma coisa que vai muito bem no molho é o tomilho em folha. Mas eu não tenho. Eu vou pôr desidratado aqui no meu, que dá aquele gostinho de mama, aquele gostinho italiano. Mas quem não tem, pode pôr o cheiro verde, igual eu coloquei antes, que eu gosto que cozinha bem. Mas, enfim. Aí, agora, o que você pode fazer? Pode acertar o sal, a pimenta, ou poderia até, se quisesse, colocar o colorado. Mas, como a gente já colocou uma vez, eu prefiro não colocar mais, só quando eu for temperar e fazer um novo molho aí de macarrão. Vou pôr um pouquinho de sal, já vou deixar meio que temperadinho. Que já fica meio que pré-pronto aí, né? Ah, Ligiana, por que que depois de triturar tem que... Hum, tá ótimo. Por que que tem que cozer de novo? Porque, às vezes, na hora que você cozinhou, aqueles pedaços grandes, poderia ter ficado algum tal meio cruzinho pelo meio. E aqui, dando mais essa fervida, o que que acontece? Vai cozinhar mesmo, vai ficar nada cru e daí que não vai azedar o seu molho depois. Agora, tem que cuidar de estar mexendo, porque tem mais facilidade de colar no fundo, tá? Já a gente volta pra vazar o nosso molho. Logo que você tritura, a hora que ele começa a ferver, ele começa a dar umas espuminhas aqui. Então, quer dizer que tinha alguma coisa que ainda estava meio que cru. A hora que ele começar a borbulhar, ó. Tá vendo? Não tem nada de espuma, é só ele borbulhando puro, né? Quer dizer que tá bom. Ó, eu já coloquei. É importante pôr quente no vidro. Por quê? Porque daí ele vai ocupar todos os espaços, não vai ficar com ar. Como esse eu vou congelar, nunca enche até na boca, porque o líquido se expande. A hora que congela, se você encher até na boca, o que que vai acontecer? Vai estourar o vidro, né? Deixa eu arrumar com isso aqui. Esse outro eu quero deixar mais vermelhinho. Então, o que que eu fiz aqui? Tô aquecendo o óleo e vou fritar aqui um pouquinho do colorau pra jogar ali dentro. Lembra que eu falei pra vocês que nunca é bom jogar o colorau cru lá dentro do molho, né? Sempre fritar. Porque, às vezes, o que que acontece? Esse daqui é um colorau bem puro, ó, tá vendo? Mas um pouco do colorau... Tem gente que faz e coloca farinha. Farinha de milho, farinha... É uma sementinha, então eles usam um pilão, quando é feito artesanal, quando a gente compra lá do Brasil, pra socar ele. E se você fritar, vai liberar o óleo dele, ó. Tá vendo que o óleo já começa a ficar... Ó, olha aqui a colher pra você ver, ó. Tá vendo? Isso aqui é o óleo do colorau. Esse aqui é a tinta, né? O corante, o corante natural. E você pode ver que tem sim a farinha, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo que isso aqui é fubá. Geralmente, isso daqui é o que o pessoal usa pra friturar junto com ele. Então, aqui você vê, se a quantidade for muito grande de farinha, ele vai começar até a engrossar. E agora aqui não. Aqui, ó, o óleo dele, ó, tá todo em cima, ó. Tá vendo? Até se você não quiser pôr o fubá, você pode pegar uma peneirinha, ó. Mas eu vou colocar lá, ó. Nossa, ele é só o fubá. É, ó, tá vendo? Aí eu deixo esse pouquinho, que é o mais, ó. Fubá que tava misturado com ele. Tá? Mas quem tem o pimentos aqui e tal, quer usar, pode usar tranquilamente. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Ó, aí esse meu vai ficar um pouquinho mais vermelho, tá? Gente, vamos experimentar aqui. Ui, deixa eu até pegar um. Vamos ver se calha caí, não pegou. Mas o molho, gente, vocês podem comer ele assim também, sabe? Eu adoro. Pegar um pão, uma torrada. Hum, a boda quente. Ficou bom? Hum, ficou maravilhoso. Cadê o vidro? Aqui. Depois eu vou dar pra você experimentar, tá, Berto? Ó, eu vou colocar aqui nos meus vidros. Ali já tem dois. É importante, como os vidros já foram esterilizados, tá? Fervir em água quente. Pra combinar, depois deixei eles esfriarem, né? Sem pôr a mão dentro deles. O importante é deixar assim, não encher até na boca, como eu falei pra vocês. E assim pode ficar uma semana na geladeira, normal. Claro que é muito molho pra usar de uma vez. Vocês congelem, fica até três meses congelado. Aqui sobrou mais um pouco. Mas esse aqui eu vou guardar numa vasilha de vidro. Aqueles eu vou congelar. E esse eu já vou usar pra fazer um macarrãozinho mais tarde. Grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a fazer coisas naturais, molho. Principalmente no Brasil, que é tudo em lata, que é tudo em caixinha, né? Aqui em Portugal você tem a opção de comprar em vidro. Se você for comprar, procura comprar em vidro, que é mais saudável. Mas faça esse molho. Fica uma delícia. Dá pra fazer o que você quiser com molho de tomate. Sem contar que a quantidade de licopeno que você tira é muito, muito, muito maior. Compartilha esse vídeo. Compartilha a saúde com a sua família. Grande beijo a todos. Matanei. Bye, bye.